Lorena Improta contou nas redes sociais que precisou ser submetida a uma cirurgia devido ao uso excessivo de saltos altos. A dançarina desenvolveu uma condição chamada neuroma de Morton. A dançarina Lorena Improta desenvolveu uma condição chamada neuroma de Morton, que se trata do espessamento do nervo dos dedos. Lorena contou que passou por mais um procedimento cirúrgico em busca da melhoria dos seus neuromas de Morton e alguns outros probleminhas nos pés. Destacou ainda que a recuperação foi super tranquila. O neuroma de Morton é provocado pelo atrito do nervo contra o ligamento e cabeça dos metatarsos. Os sintomas são dores embaixo dos pés e a sensação de bola, além do possível adormecimento dos dedos. Assim como Lorena Improta, o que causa a condição são os sapatos de salto alto e de bico fino. Pessoal, e sobre então o neuroma de Morton e outras dores no antepé, como bursites, fraturas, artrites, eu converso agora com o doutor Márcio Augusto Nogueira, que é reumatologista. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos falar um pouquinho então sobre essas doenças que acometem aí então essa região da frente do pé? A região da frente do pé é a região que mais gera dor no pé das pessoas, né? Uma das principais causas é o uso inadequado de calçados ou às vezes a ausência deles, né? Então andar descalço em superfícies duras gera muito impacto, muito trauma. Por exemplo, no caso da bailarina, né? Ficando muito na ponta do pé, às vezes saltando, às vezes utilizando calçados, sapatilhas inadequadas para a proteção do pé, gera muitos problemas na frente do pé. Então, por exemplo, a gente tem alguns problemas reumáticos puros que envolvem essa região. Então a gota, que é um excesso de ácido úrico, a base do dedão do pé, né? No primeiro dedo, ali da crise violenta, de dor, de inchaço, aquele primeiro ali onde está mostrando, né? A gente vai colocar então essa imagem, né? Lembrando que o antepé ali onde está os dedos, nesse primeiro então a gota é bem comum. Isso, principalmente no primeiro dedo, é classicamente chamada de podagra. Mas outra doença reumática que acomete com frequência essa região do antepé é a artrite reumatoide, né? Então gera dor, gera inflamação, a pessoa, os primeiros passos que vão sair da cama tem muito incômodo, muito dolorimento, às vezes sai mancando basicamente com essa região. Outra doença reumática puramente que acomete essa região, principalmente também no primeiro, é a artrose. Onde tem o desgaste da cartilagem e o dedão fica rígido. A pessoa tem dificuldade em mexer o dedão porque ele tem um desgaste na junta. Então essas são as doenças reumáticas mais frequentemente que acomete. Já as partes moles ao redor dos ossos e das juntas também podem ser afetadas. Principalmente bursites na região metatársica, que é na base onde apoia os dedos, né? Principalmente se tiver algum dedo retraído, torto, em martelo, porque daí faz com que essa região tenha mais impacto do osso no chão. O neuroma de Morton, que é a causa dessa moça, onde principalmente entre o terceiro e o quarto dedo, é o local mais comum, pode dar em qualquer local. Mas ali entre o terceiro e o dedo, nessa região aqui do pé, o paciente tem dor quando pisa e às vezes a dor irradia para o terceiro e para o quarto dedo, gerando até alguma sensação de amortecimento ou de queimação, porque é o nervo acometido. E outras situações, por exemplo, corredores, pessoas que vão caminhar muito sem um calçado adequado, que podem fazer fraturas de estresse. Não, eu não bati, eu não caí, mas é que forçou tanto, bateu, 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 que nem água mole em pedra dura, tanto bate até que quebra neste caso. Perfeito. Ali no caso da Lorena, ela comentou que ela passou por uma cirurgia. Quais são então os procedimentos que a gente pode estar fazendo para tratar essas doenças? Acho que uma primeira grande dica é você ter o cuidado com os seus pés, né? Então evitar bicos finos, evitar salto muito alto, a gente considera acima de 5 já um salto que vai ter uma sobrecarga importante. Se for usar, preferir plataformas, tanto alto na frente quanto atrás e em casa não andar descalço e o bico mais largo de tecido que não fique apertando, porque isso são causas frequentes. Em relação ao tratamento, além desse cuidado, a gente usa algumas faixas internas dentro do calçado para amortecer a pisada. Então são órteses, são barras que você usa acolchoamentos para não ter impacto e sobrecarga. Nos pacientes que com essas condutas e às vezes um analgésico, um anti-inflamatório, melhora, é o que basta. Nos pacientes que ainda persistem com dor, normalmente a gente faz um ultrassom ou uma ressonância para confirmação diagnóstica e aí a gente faz uma injeção no local. Então a gente mistura anestésico com um remédio anti-inflamatório de uso local, é uma infiltração na região dorsal do pé, bem onde está o neuroma, a gente faz uma aplicação naquele local. Podendo até fazer três aplicações com intervalos, normalmente, de 30 dias. Nos casos refratários a todas essas condutas clínicas, a gente encaminha para o ortopedista, de preferência um ortopedista com expertise em pé e faz uma cirurgia liberando e tirando aquele nozinho do nervo. Eu acho que é bem comum sentir essa dorzinha em algum momento aí da nossa vida, querendo ou não, às vezes a gente anda muito descalço, usa um calçado inapropriado, mas doutor, estou sentindo mais do que o normal. Tem que procurar um médico. É, qualquer dor que você capriche no amortecimento do pé, que te faça ter algum prejuízo funcional, você estar mancando, é bom saber a causa, porque todas essas doenças têm um tratamento, né? Então, é o diagnóstico preciso para instituir um tratamento correto, para não cronificar e não precisar, muitas vezes, de cirurgia. Até porque, né, doutor, se a gente acaba não indo atrás, enfim, ele pode se tornar um outro problema. Exato. Os problemas, quando a gente pega sempre na fase inicial, seja qualquer coisa, a resposta clínica tende a ser muito melhor. E até porque, né, gente, nossos pezinhos aí são os responsáveis por nos carregar aí, dia a dia. Quais são os cuidados que a gente pode ter em casa, por exemplo, quando você está sentindo alguma dor, enfim, ali com o pé um pouco desconfortável, para tentar aliviar? Lembrando, né, não sempre, uma vez ou outra. Exato. Então, por exemplo, perceber o local de dor e pensar assim, Puxa, que calçado que eu estava usando que não está protegendo ou está causando lesão, né? Então, agora no verão é muito comum as mulheres usarem essas sapatilhas, né? Que elas praticamente é como se você estivesse andando descalça. Ela é confortável para a parte de cima do pé, mas totalmente inadequada para amortecer o impacto da nossa pisada, que o pé é a nossa base, né? E como incomoda um simples calo, uma simples bolha, né? Então, é observar os calçados. Calçados sempre com solado de borracha, com bom amortecimento, evitando saltos. E em casa, de preferência, chinelos com solados também mais grossos, não? Chinelinhos esses da vovozinha, de tecido, com aquela borrachinha muito fina. Então, isso é uma prevenção fundamental. E quando tiver dor, diminuir a carga sobre aquilo. Então, usar os calçados mais adequados, evitar sobrecargas de caminhar muito, de andar muito, de ficar muito tempo em pé. Ocasionalmente, algum analgésico comum. E se não melhorar, nos próximos 48, 72 horas, persistindo a dor e dependendo da intensidade, procurar recurso médico. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação, com dicas aí super importantes, né? E fique atento aí a essas dores e principalmente os calçados que você tem usado no dia a dia. Passa a sua rede social aí para o pessoal que quer acompanhar um pouquinho do trabalho. Ok, minha rede social é Nogueira Márcio Augusto. E a gente abre sempre o hospital universitário, trabalho lá. Todas as terças e quintas, nós temos ambulatório de pacientes reumáticos, para quem utiliza a rede pública de atendimento. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Pessoal, eu espero vocês amanhã, quinta-feira, a partir das 11 horas, aqui na tela da TV Tarobá, sempre com muita informação aí para você que nos acompanha. Fique agora, então, com as informações do Jornal Tarobá, primeira edição. Até amanhã. Música